Isso aqui é o Estrela de Sapiaçu Estou fazendo homenagem a ele, né? O Dono morreu, que me dito, morreu Eu fiz homenagem a ele, né? Estrela Aqui tem o Duardo, né? O dragão, o Duardo Olha o tamanho dele Esse é o Duasa Aqui é o Duasa, o dragão, entendeu? Dragão Aqui tem a carreta realce Eu estou vendo aí E essas coisas aqui que eu vejo aqui de motor, não sei o que, isso funciona? Também funciona Aí faz a parte de luz, de som O que tem aqui é o Grandão É o Eletro Trio Eu vi, é o daqui, né? Isso aqui vai ser o Rex